É isso aí galera, a quinta e até então última temporada da série Stranger Things terá ligação com o filme A Morte do Demônio, A Ascensão. Os irmãos Duffer, roteiristas da série, deram detalhes da novidade através das redes sociais. Prevista para 2024, a quinta temporada de Stranger Things, galera, está levantando um hype desde o início da sua quarta temporada. E os irmãos Duffer, os irmãos Matt e Ross Duffer, revelaram que na quinta temporada, que até então vai ser a última, se não tiver mudanças de plano, né galera? Enfim, então essa quinta temporada vai ter conexão com o terror A Morte do Demônio, A Ascensão, que faz parte ali da franquia A Morte do Demônio, que foi lançada em 2013. A informação, galera, foi revelada aí na última sexta-feira, dia 21, na conta oficial dos roteiristas, lá no Twitter. Abre aspas então. A conexão, a conexão entre o filme e a série é um mistério ainda, galera. Não se sabe aí, né, se será uma ligação direta, uma referência ou uma semelhança entre as tramas, né? Mas enfim, nos comentários, os irmãos Duffer responderam a galera, né? Confirmaram que, apesar dos palpites aí dos fãs e tal, nenhum acertou, né? Mas alguns chegaram perto. As filmagens da última temporada devem ser gravadas a partir do segundo semestre desse ano. Mas em recente live no Instagram, o ator Noah Snappin, né? Que é o intérprete ali do Will Byers, ele apontou que as filmagens devem começar em maio, galera. Então, vamos ver, vamos ficar ligados aí, qualquer coisa eu trago aqui pra vocês. Então é isso, galera. Agora, apesar de ser só apenas em 2024, né, a sua estreia, os irmãos Duffer já estão tratando de levantar o hype da galera, né? Não só da série, mas também aí, né, aproveitando o embalo do filme A Morte do Demônio e a Ascensão. Mas e você? Me conta aqui nos comentários. Tá hypado pra Stranger Things quinta e última temporada? Comenta aí e diz pra mim também quais são as suas expectativas. Já tem teorias aí? Comenta aí, galera. Fica à vontade nos comentários. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui que fui.